Hoje eu vou mostrar pra vocês os segredos mais sombrios da internet Desde os jogos mais bizarros que ninguém conhece Até algumas coisas bem esquisitas que estão rolando no YouTube Kids No vídeo de hoje nós vamos testar os jogos mais secretos do Google Então se você quer ver esses jogos mais secretos e obscuros Comente no Google e deixe o like Nessa roleta nós temos todos os jogos secretos e obscuros do Google Então vamos girar e vai cair no... Breakout Tá, aí tá carregando e que isso é um monte de bloquinho Ah, é um joguinho daquele da bolinha Que você tem que destruir todas as barreiras em cima Só que esse jogo é muito fácil E é muito lento também, né? Pelo amor de Deus Mas o meu objetivo aqui vai tentar eliminar pelo menos 10 quadradinhos vermelhos É, só que isso aqui vai demorar muito tempo, né? Então assim que eu quebrar um quadradinho vermelho a gente passa pro próximo jogo Tá, tem uma técnica aqui, ó Ok, começou a ir rapidão do nada Tá, pelo visto vai ficando rápido com o tempo, galera Tá, já estamos quebrando o bloquinho ali Vou tentar usar a técnica secreta aqui, ó É, a técnica secreta pelo visto não existe não Mas voltando a nossa roleta, nós temos aqui dois jogos misteriosos Que são os melhores jogos que o Google não quer que você descubra Então vamos girar a roleta de novo e vai cair no... Basquete Tá, e pelo visto é um jogo lançado em 2012 Deixa eu dar o play aqui Eu pego a bola de basquete Eu seguro e... É, eu acho que eu mandei com força demais Vamos tentar pegar um pouco mais leve aqui, ó Será que... Que isso? Tá, então é só encostar no espaço e soltar, né? Pelo visto, ó É fazer isso aqui, ó Encostou É... Pera aí que eu segurei muito Mas aqui não tem muito segredo não, ó Pega, segura e solta Segura e solta Infinito, ó Eu sou muito bom Mas tudo bem, eu quero ver um jogo mais legal Vamos girar a roleta de novo E agora caiu no jogo da guitarra Tá, pelo menos a gente tá aqui no jogo da guitarra Quê? Caraca, dá pra você tocar uma guitarra online? Tá, então se eu passar o dedo aqui É, o problema é que eu não sou muito bom com música não, entendeu? Mas enfim, vamos tentar fazer alguma coisa aqui, ó Vou ligar o gravador Caraca, vamos ver meu som aqui, como é que ficou Uma bosta Vamos pra roleta de novo Tomara que caia no jogo bom Vamos lá Deixa eu ver E caiu no jogo da velha Mas no jogo da velha eu sou muito bom É só a gente começar colocando aqui, ó Coloca o xizinho Coloca o xizinho do outro lado Aqui não vai dar pra fechar em cima Então a gente coloca aqui na parte de baixo Quê? Eu perdi pro Google Eu não acerto isso não Eu quero revanche Tá, vou colocar o xizinho aqui O xizinho em cima Coloca o xizinho aqui também Pronto, ganhei do Google Quem que é o melhor agora, hein? Nossa, mas que milhante, véi Eu perdi pro Google, mano É um bote Mas tudo bem Porque ainda tem mais jogos legais aqui na nossa roleta E caiu no Space Invaders Esse aqui é muito bom Dá uma olhada só, galera Isso aqui a gente controla aqui, ó Tem um espaçozinho A gente vai tirando E tem um Google invertido aqui Não sei porquê Se bem que isso aqui é bem difícil Tem que ficar apertando espaço toda hora, cara Tá, mas vamos tentar acertar lá Os bichuzinhos que tá lá em cima, ó E da mesma forma que eu tô tentando acertar eles E quebrar o Google aqui Eles também tão tentando quebrar o Google Tá, aqui eu achei um espaço, ó Dá pra tirar neles aqui Tentar... Matei um Matei dois Vamos pra lá de cá agora aqui, ó Vamos lá Mata, mata Mas isso aqui é muito difícil Mas pelo menos eu já consegui eliminar uma linha inteira Só tem que tomar cuidado pra não morrer aqui Porque essas armas que eles tão atirando pegando Acabou, eu perdi o jogo É, tá ficando cada vez mais difícil Eu vou ficar paradinho aqui tentando atirar Assim pelo menos eu acho que eu tenho mais chance Aqui, ó Atira do lado de cá agora também Vamos lá Matei mais um Matei dois Você jogou aqui pra lá pra... Quê? Pera aí Por que que tem uma navezinha ali em cima lá? Por que que essa navezinha... É, eu acabei morrendo ali, mas tudo bem Queria saber o que aquela nave ali faz Mas agora que ela sumiu Vamos acabar logo esse jogo aqui, vai Falta só cinco navezinhas ali Quatro agora É... E eu perdi minha navezinha de novo Mas sem problema Quê? É... Pelo visto eu perdi o jogo Eu não sou tão bom assim quanto eu pensava, não Mas sem problema Vamos ver qual o jogo que vai cair agora E caiu... Quase caiu no jogo misterioso A gente caiu no 1998 Que é... Quê? A gente literalmente tá no Google de 1998 Nessa época eu nem era o nascido Será que dá pra pesquisar alguma coisa aqui? Eu vou pesquisar... Orkut Com certeza já existia nessa época, né? É... Eu pesquiso Orkut e aparece só Google Só tem dez resultados Não tinha nada nessa época do Google, né? Olha, nada funciona, véi É literalmente a internet de 1988 Nada funciona aqui, ó Era beta ainda Isso aqui é uma porcaria Ainda bem que a gente não tá naquela época mais Girando a roleta de novo, agora vai cair... No nosso primeiro jogo misterioso É o Magic Cat Google Que é um gatinho E a gente tem que derrotar o fantasma desenhando o símbolo dele Isso aqui eu sou bom Pode vir, fantasminha, vem É... Cadê o fantasma? Caraca, se eu apertar aqui ele... Mexe, ó... Legal Tá, então a gente vai começar o nível 1 Tô preparado, rapaz Pode vir Os fantasmas vindo lerdo desse jeito Fica fácil demais Mas é só dar pra gente desenhar várias coisas aqui, ó Ih, que da hora, véi Soltar uma potesão, mano Mas é só fazer assim que a gente mata Muito fácil Aqui, ó Faz pra baixo Passinha, pro lado Ó Que isso, galera Joga bem demais Aqui, agora tem que fazer mais de um símbolo Isso aí ninguém tinha me avisado não, hein Assim, assim, assim Boa, vambora, vambora Vambora que isso aqui tá fácil demais, ó Já tô com quase mil pontos Nossa, mas esse fantasma aqui é nerd, hein Faz pra cima, pro lado, pra cima Trás, pro lado Papumpei Vai... Que? Ele voltou Tem que ir rapidão Foi Ele voltou de novo, véi Tá, mas aqui, assim, aqui Calma, calma, calma Perdi um coração, mano Mas que... Passou de nível? Ah, garoto Se bem que esse jogo aqui é bem legal falar pra vocês Olha, no nível 2 a gente veio pra um cenário diferente Tá, com certeza vai ver uns símbolos diferentes aqui também Assim, 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 assim E fazer um raio Caraca, que legal, mano Tá, pra cima, pra baixo, pro lado Aqui, 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 aqui Aqui E faz um raio bem bonito Pera, um raio bem bonitinho Ó Tô ficando bom nesse jogo, hein, galera Agora é um coraçãozinho aqui, ó Bem bonitinho E eu já tô com mais de 10 mil pontos Esse jogo aqui é muito bom, entendeu? Eu posso jogar com uma mão Só que eu ganho, ó Mas tá tão fácil que eu vou voltar pra roleta E girando a nossa roleta Caiu no... Google Fan? É, tá de brincadeira, né? É literalmente o ventilador do Google Vou voltar pra entrar a velocidade É... O problema é que eu não tô sentindo nenhum vento, não, galera Isso aqui é fake news Não gostei, não Vou voltar pra roleta Tá girando e vai cair no... Underwater É assim que fala Olha, galera Literalmente é só um Google temático, né? Tem uns peixinhos Que isso, meu Google? Mano, meu Google caiu Não dá pra digitar nada Eu juro que eu tô tentando, tá? Dá pra pesquisar pelo menos, ó? Não dá pra pesquisar Quê? Quanto mais eu clico aqui em pesquisar Mais peixe aparece O que que é aí, fio, Luke? Oi, véi Dá pra jogar um monte de ouro aqui no mar também Eu consigo pegar os ouro? Não dá pra pegar não Mas dá pra spawnar um monte de peixe aqui, ó Vambora, fi E olha, quando eu mexo aqui na água, mano Causa tipo um tsunami Mundiago, que doideira E o Google tá aqui, né, tadinho? Sofrendo na minha mão Dá pra pegar mais alguma coisa aqui embaixo? Pelo visto não, galera Vou jogar só esse aqui mesmo Estragou meu Google Não posso precisar mais nada E faltam mais nove jogos E um jogo misterioso Que é muito legal Então vamos girar a roleta de novo E... 2048? Tá, a gente entrou aqui em 2048 Tem o número 4 e o número 2 E olha, é só apertar a seta pro lado Ele junta os números Então parece que o objetivo aqui É ir juntando os numerozinhos assim, ó E conseguir o número 2048 Só que eu tenho uma estratégia Vamos pegar o teclado aqui, ó Caraca, não é que eu tô ficando bom nesse jogo mesmo, galera? Oi Já tô com mil e tantos pontos Vamo lá Já tô com... É... Às vezes nem tudo que a gente tem dá certo E é por isso que eu vou voltar pra roleta Não quero ser humilhado mais, não E agora a gente vai jogar o... Tá, mas o que que é esse... Que é isso, véi? Mano, meu... Caraca Não Que é isso? Não, 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 não Pera aí Dá pra pesquisar as coisas E deixar tudo cair? Tá, eu vou deixar isso aqui então, ó E vamos pesquisar, é... Olimpíadas 2024 Caraca, um monte de coisa Se eu sair pesquisando tudo aleatório assim, ó É... Pelo visto não foi uma boa ideia Não trava o meu Google todo Mas pelo menos a gente pode voltar pra roleta Vamos girar E agora vai cair no... Jogo do T-Rex Isso aqui todo mundo conhece, né? Esse aqui é o famoso jogo do T-Rex Mas se você deixar seu like Quando chegar no 500 pontos A gente vai ver um jogo do T-Rex Nunca visto antes Então vamos continuar com o jogo aqui Pula Olha isso Que tá muito fácil, hein, galera Tem até como ativar o bot aqui, ó O bot joga sozinho pra gente Mas vai chegar no 500 rapidinho Se liga só Vai lá, bot Trabalha pra gente aí, rapaz Tá, tá quase chegando no 500 Vamos lá, meu filho E conseguimos chegar no 500 Mas esse bot aqui é bom mesmo, né? Será que ele consegue chegar no 9999999? Olha, ele já chegou de noite Mas enfim Vamos mostrar pra vocês o novo jogo do T-Rex Que é o jogo do T-Rex 3D Internet caiu Mas eu pulo aqui, ó Olha, velho É diferente mesmo, mano Que da hora Tá, aqui a gente pula Sai correndo Abaixa Esse aqui é bem diferente Mas me fala aí Você sabia que o Google tinha esse jogo secreto? Olha, velho Que bonitinho, mano O cenário, o jogo E até mais fácil jogar aqui do que no outro Tá, vamos lá A diferença é que não tem bot, né? Tá velocidade aqui, não Enfim, falei demais E o próximo jogo é... Mandalorian Que que é Mandalorian? É... Eu tô aqui no Google normal E tem esse... Mandalorian aqui E quando eu clico... Que? Que? Caraca, mano O bichinho é forte Vai lá O que que vai jogar agora? Eita Pegou o Thanos ali, rapaz Jogando no chão É, até que o bichinho é forte, né, galera Mas que é meio sem graça Por isso eu vou voltar pra roleta E vou girar de novo Eu quero vir logo o jogo misterioso Mas veio o Thanos Pelo amor de Deus É... E eu pesquisei aqui Veio só essa luvinha E quando eu clico nela Deu um estalo Caraca, mano Que isso, véi? Tá mexendo sozinho, mano Ui, aqui, ó Tá amarrado Sai fora o trem ruim Daqui a pouco É o sumo da câmera E faltou só quatro jogos E um dele é o jogo misterioso E vai cair no... Misterioso! E o jogo misterioso é... O do gato lá Parte 2 Aquele era de 2016 E esse é de 2020 Só que agora a gente tá no fundo do mar Relaxa que eu sou bom Tá? Agora só tem que desenhar aqui, ó Não tem muito segredo Isso aqui já chega até a ser sem graça Porque eu já sei tudo, ó Ó Tá vendo, ó Muito fácil O quê? Tem que fazer uma arroba aqui Por que que eu não quero ir mais? Enfim Pelo menos isso aqui tem formatos diferentes Ó, e eu consegui uma proteção Pode vir, fantasma Pode vir que eu tô protegido agora, rapaz Aí, ó Tá vendo, ó Tô super protegido Agora acabou a proteção Faz isso daqui Destrói todo mundo O que que zaga viva que faz? Nossa, o Deus do céu Pera aí Aqui Ah, é só fazer uma arroba primeiro, né? Pelo visto, não Tá, o arroba Conseguimos Aí, ele voltou Esqueci que ele é o chefão aqui, ó Tá, tamo indo bem, tamo indo bem Pra cá, pro lado Pra baixo, pra cima E... Nossa, quase que eu não ia perder aqui Ganhamos? Veio o fiotinho dele Medusa imortal Mas pelo visto, isso aqui foi bem de boa E pra encerrar a nossa lista Falta mais três jogos E caiu no... Froating Froating Não sei como é que fala, não Que é... Que isso, véi? Meu Google tá... Que isso? Caraca, mano Pera aí Caraca, que da hora, véi Dá pra... Mano Isso aqui é muito legal Pera aí, então eu posso ficar fazendo girar assim, ó Ó, gira e eu solto É, é, literalmente Gira uma bagunça Dá pra pesquisar mais nada aqui, né? Então vamos voltar Agora, a gente tem o Matrix e o Google Qual será que vai cair? Caiu no Google É... O Google nada mais é do que o Google escrito enorme E... É isso aqui, galera É... Horrível Mas pelo menos sobrou Matrix Que pode ser a nossa salvação Então se eu jogar o Matrix aqui É... Não sei se eu fico com medo Ou se eu fico feliz Porque realmente isso aqui Dá uma sensação que eu tô sendo hackeado Será que eu consigo pesquisar alguma coisa? Meu, bonitão É... Mano E eu não quero ser hackeado não, véi Eu vou embora Eu, hein? Tá maluco? Se você quiser a parte 2, deixa o like Tchau E esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal Você sabia que os maiores youtubers do Brasil Escondem canais secretos de você? Se você vier no youtuber e pesquisar Geleia English Você vai encontrar esse canal do Geleia Tem poucos vídeos nele Mas se você entrar no primeiro vídeo Você vai descobrir que é um canal em inglês Que o Geleia tentou fazer com ele há algum tempo atrás Olha só Eu não entendo nada de inglês Então vamos parar por aqui Mas esse é só um dos 12 canais Que eu vou revelar pra vocês nesse vídeo Espero que nenhum youtuber dessa lista Veja esse vídeo Senão eu tô lascado Mas partindo pro próximo youtuber Ele é... O Atos Sim Até mesmo o Atos Tem alguns canais secretos Que provavelmente você não conhece Se você entrar no canal dele E descer um pouquinho Aqui embaixo Bem escondido Vai ter esses canais aqui E tem o Atos 2 Que muitos de vocês conhecem Aonde ele também fazia vídeos de Minecraft Há dois anos atrás Mas agora se você pesquisar Atos E colocar ESP E um arroba antes da enter Vocês vão encontrar esse canal do Atos Com mais de 2 milhões de inscritos Aonde o Atos faz bastante vídeo em espanhol Dá uma olhada só Esta é minha família de diamantes E esta é a família de ouro É uma voz bem diferente da do Atos Mas claramente isso aqui não é uma IA E sim provavelmente uma equipe que o Atos tem Que faz os vídeos pra ele Não só pra ele Mas os outros personagens do canal dele Como o Cadres por exemplo E as vozes dele são bem engraçadas Lembrando que a cada 3 canais revelados Dos youtubers Eu vou revelar um super canal secreto De um youtuber muito famoso Então vamos pro próximo que é o Moussa Bom pra quem não sabe Esse daqui é o canal do Moussa Aonde ele faz bastante vídeos de batalha de rap Com youtubers, desenhos e muito mais Só que se você for na página inicial do Moussa Humano E descer até lá embaixo Você encontra os 3 canais que ele tem Moussa Game, Moussa Rap e Batalha Ok Mas se você vier no Youtube pesquisar Mussarela Vocês vão encontrar esse canal aqui Que tem 148 mil inscritos E basicamente galera Esse é o canal do irmão mais velho do Moussa Vocês sabiam que ele tinha o irmão mais velho? E nesse canal basicamente O Mussarela que é irmão do Moussa Fica reagindo as batalhas do Moussa Humano Mas eu gosto bastante dele Já que ele é amarelo igual eu Mas vamos pegar um vídeo qualquer aqui E vamos ver a reação dele Fala galera, tranquilo na tela Aqui quem fala é o Mussarela Tá, legal Esse aqui é Fala galera, tranquilo na tela Aqui ó, o Mussarela Vamos ver o que ele vai fazer no vídeo Me botar pra fora não vai ser assim tão fácil Falou que é um monstro Só pode ser loucura Não é monstro porque é bom É monstro na feiu Tá, basicamente é só reações No vídeo de batalha de rima Do Enaldinho vs Emelivic Só que o mais importante É que agora a gente... Ah não Ô Problems, eu sei de novo na minha lista Toda hora você fica invadindo meu canal, cara Eu já sei que é você Vai, se revela logo E sim galera Até o Problems tem um canal obscuro e secreto Que vocês não conheciam Se vocês pesquisarem Problems no Youtube Vocês vão encontrar o canal dele Com quase 9 milhões de inscritos E aqui vocês vão ver bastante canal da turma Do Chique, do Cadu, da Melzinha, do Zoom, do Própolis Até mesmo da Problems School Mas o que vocês não sabem É que se vocês pesquisarem esse canal aqui Que se chama Maerde no Youtube Vocês vão encontrar esse canal aqui Que é secreto do Problems Ele foi criado no dia 31 de outubro de 2022 E aqui tá até escrito Problems O engraçado é que esse canal se chama Maerde Mas na verdade é Dream de trás pra frente E que ele postou vários cortes dos vídeos que ele já postou no canal principal dele Como por exemplo Esse aqui que é o mais visto Que ele reagindo ao Musa também Versus Ah, é o Problems do Minecraft reagindo ao Problems real contra o Musa humano Sério mesmo que ele fez um react do react do react Isso aqui é meio bizarro Mas voltando pra nossa lista Que ainda falta 8 Youtubers E 2 Mega Canais Vamos revelar o próximo Que é o Cadres Bom, se você pesquisar Cadres no Youtube Obviamente você vai achar o canal dele Que é esse carinha verde aqui Se você descer os canais dele Você vai encontrar os canais como Cadres, Cadres TV, Bela e Kai E tem esse canal aqui também Que é o do Foguinho Que até hoje não postou nenhum vídeo E nenhum shorts Provavelmente algum canal secreto do Cadres Que ele vai lançar futuramente Mas o Cadres, assim como o Atos Tem um canal secreto também Que ele não quer que vocês saibam Se vocês pesquisarem Cadres ESP E na frente colocar o arroba também Vocês vão encontrar o canal do Cadres Em espanhol Com mais de 200 mil inscritos E ele tem bastante vídeo galera Se liga só Mas vamos pegar aqui o vídeo Mais visto dele Que já tem mais de um milhão de views Pera aí Essa voz aqui do Cadres Que tá aparecendo no canal dele É bem diferente Da que apareceu no canal do Atos É uma voz bem rouca E bem diferente da do Cadres Com certeza ele tem uma equipe Trabalhando pra ele também A gente já tá quase chegando Na metade da nossa lista Eu não sei se eu posso revelar Esse último canal aqui pra vocês Já que de todos os canais que tá aqui Ele é o mais secreto que tem no YouTube Mas vamos continuar pro próximo canal Que é o... Lucão? Pera aí, Lucão tem canal secreto? Bom, se você pesquisar Lucão no YouTube Você vai encontrar o canal do nosso amigo Lucas Clash On Aonde ele posta vídeos de Roblox De Brown Stars E vários joguinhos mobile E faz umas lives de vez em quando, né? Só que se você pesquisar Lucão no YouTube Vem em filtros e selecionar canal Você vai ver que ele tem outro canal Além daquele E detalhe Esse canal aqui tem quase 7 milhões de inscritos Já o canal do Lucão que todo mundo conhece Tem 5,6 milhões de inscritos Mas pera aí Se esse canal tem mais inscritos Por que ele não posta mais esse aqui? Mas enfim, galera Esse aqui é o canal secreto do Lucão de shorts E como vocês podem ver Ele posta muito shorts aqui É... Inclusive esse aqui parece ser muito engraçado Vamos ver Seu celular tá na mão direita Você tá descalço? Como é que ele sabe? É... Eu realmente tô lindos com a minha mente É... Ô Lucão Vou parar por aqui Você acabou de errar Eu tô sentado gravando vídeo pro YouTube, tá? E você foi descoberto Esse canal secreto agora Todo mundo sabe que ele existe E partindo pro próximo canal É o canal do... Tonigon? Pera aí Se eu entrar no canal do Tonigon E descer aqui embaixo Olhar todos os canais Só tem o canal da Creative Squad Mas esse é o ponto que eu quero chegar Pra você encontrar o canal secreto Que o Tonigon criou Você tem que pesquisar Creative Squad no YouTube Vim novamente em filtro e selecionar canal Que você vai encontrar esse canal aqui Creative Squad Oficial Onde o próprio Tonigon criou esse canal E postou esse vídeo aqui, ó Com o Bonigon Bá, agonizado Obrigado Não, 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 não Esse aqui não é o Tonigon Esse aqui é o Feuripe Viu Bá, isso não afeta o Grêmio É... O Feuripe ele é meio maluco, né? Mas enfim Esse aqui é o canal secreto da Creative Squad E hoje em dia eles estão postando alguns shorts diferentes Como esse daqui, por exemplo Qual é a nota? Vamos virar aqui Enquanto o Medraque tá escolhendo uma nota, né? O Medraque escolheu a nota Já podemos virar o Medraque Pode virar Fala pra mim Tá, ele escolheu a nota 3 Servidor de Minecraft Multiplayer Sei lá MC Central Seis Sete Se for jogar na nostalgia Nota dez Me fala um integrante da turma do Problems Com todo o respeito Do mundo Mel Caraca, ele me deu nota três Achei ele um melda É... Eu literalmente declaro guerra contra a Creative Squad a partir de hoje Mas agora tá na hora de revelar o próximo super canal secreto E esse aqui é um dos mais obscuros que tem no YouTube Que é o canal do Bowers Se vocês vierem no YouTube pesquisar Bowers Vocês vai achar o canal do Bowers É claro Mas aí é que tá, galera Esse próximo canal Ele não é nem um pouco secreto Mas ele é muito obscuro Se você desceu o canal do Xinglau E dá uma olhada Tem o canal do Sandega Do Jumbra Da Bruna E da Fernanda Mas tem também o canal do Circo Abraham Onde eu postado dois vídeos bem esquisitos Dá uma olhada só nesse vídeo de abertura É... Por enquanto não tá saindo nenhum som Não tá saindo nada O vídeo começa aqui na frente, ó Circo Abraham Ah, um circo que foi inaugurado em 1967 O Billy Glutão Ah, um circo qualquer O que que tem demais aqui? Eu ainda não tô entendendo Crendo que esse palhaço feio Esse outro vídeo aqui tem mais palhaço, será? Aqui basicamente é só uma ameaça ao canal do Xinglau Mas vamos continuar nessa lista que eu tenho medo de palhaço E o próximo da lista é... O Stick Ah, esse canal aqui eu vou querer revelar Vem comigo Todo mundo conhece o canal do Stick Com mais de 300 mil inscritos E aqui não tem nenhum canal secreto Mas tem bastante vídeos Mas pra você encontrar o canal secreto do Stick É só você pesquisar Gustavo Alfaro 3985 Coloca um arro bem aqui na frente E vocês vão encontrar esse canal aqui Que é do nosso amigo Stick Esse canal foi criado em 2015 E aqui tem bastante vídeo Mas vamos selecionar o vídeo mais visto dele Que é esse daqui Nossa, meu Deus do céu Mas o homem tá estourado Calma aí Vamos colocar outro vídeo, vai Vamos colocar apresentando o Minecraft Caraca, galera, olha aqui Eu Stick quando era criança Mano, se ele descobrir que eu contei os segredos pra vocês Acabou Tá, ele tá conversando com a gente Ah, ele tá falando desse próprio canal Pera, Mine Gugs? Será que se eu pesquisar aqui o canal Mine Gugs Eu encontro mais um canal secreto do Stick? Vamos filtrar aqui e colocar canal E pelo visto não tem nenhum canal chamado Mine Gugs Mas tudo bem O importante é que agora faltam apenas dois canais Pra gente poder revelar o maior canal secreto do YouTube Então vamos revelar o próximo aqui É... Joji? A gente dá uma olhada aqui e pesquisar Joji? Ele tem um canal com mais de 15 milhões de inscritos Aonde ele posta mais shorts do que tudo Nunca vi Mas aqui no começo, galera, não tem nenhum canal Só tem um do Natu Rap Que é onde ele junto com os irmãos dele Fazem músicas de rap Mas será que se eu pesquisar Joji Ang Aparece o canal do Joji Inglês? Como ele tem estudos de inscritos? E como ele faz tanto de visualizações? Mais de 200 milhões de visualizações no mês E tem até vídeo Vamos dar uma olhada nisso aqui Caraca, ele literalmente fala inglês, galera Ele não tem nenhuma equipe de dublagem, nem IA É literalmente o Joji falando inglês See ya With a bruise Eu me recuso a acreditar que é o próprio Joji falando inglês O próximo canal que a gente vai revelar É o canal do MrBeast Essa aí nem eu sabia Porque se a gente pesquisar MrBeast A gente sabe que ele tem vários canais Que é o Filantropia, os Jogos, os React e o MrBeast 2 Será que se eu pesquisar só Beast e dar um Enter aparece alguma coisa? Bom, galera, pesquisando só Beast em vez de MrBeast Aparece vários canais aqui, ó Só que todos eles provavelmente fakes Porque tem muito pouco inscrito Mas eu tenho certeza que existe um canal secreto do MrBeast Eu só não encontrei ainda Se você souber, deixa aqui nos comentários Porque agora eu vou revelar o canal mais secreto do YouTube Que ninguém sabe que existe Só eu Porque na verdade o último canal é o meu canal Se você pesquisar Mel Bonitão no YouTube Você vai encontrar... o quê? O que é esse canal aqui? É, meu que não é Mas enfim Vier em filtros e colocar canal Você vai achar esse canal secreto aqui Que não é tão secreto assim Todo mundo conhecia Mas descendo um pouco mais pra baixo Você encontra o meu canal secreto Que é o meu bonitão R E tem apenas 4 mil inscritos Mas é nesse canal aqui que eu vou começar a postar vídeo de React lá Ele é o mais secreto de todos Então se você quer saber os próximos vídeos secretos Que eu vou postar nesse canal É só você ir lá e se inscrever Mas galera, eu acho melhor eu sair correndo daqui Porque senão daqui a pouco o YouTube vai descobrir Que eu revelei os canais secretos dele Tchau E esse foi o vídeo Se você gostou deixa o seu like e se inscreve no canal Você sabia que o YouTube Kids tem um lado obscuro? E é por isso que hoje eu vou explorar e mostrar pra vocês Que realmente existe um lado muito bizarro no YouTube Kids E tudo começa nessa tela principal do YouTube No momento eu tô sem nenhuma conta conectada Porque eu quero descobrir o que o YouTube vai mostrar pra mim E bom, pra acessar o YouTube Kids é muito simples A gente vem nessa aba explorar Desce um pouquinho e tá aqui YouTube Kids Então vamos clicar Abre uma nova aba E olha só, cara Tem uma animação bem diferente Pede a um adulto para configurar o YouTube Kids Eu não vou pedir meu pai pra configurar isso aqui não, fi Eu vou clicar que eu sou uma criança É... Pede a um adulto pra configurar o YouTube Kids Isso não tem sentido nenhum Mas já que não dá pra entrar sendo uma criança Eu vou falar que eu sou um adulto Bem-vindos Antes de deixar a criança explorar o mundo divertido do YouTube Kids Dedique alguns minutos a definir controlos de segurança parental importantes É... Controlos? Eu acho que essa tradução tá errada, hein Mas tranquilo, vamos clicar em seguinte Olá, pais Introduz um ano de nascimento vosso Esse procedimento apenas valida a idade E a informação não é guardada É... Eu não sou tão velho quanto meu pai Mas eu acho que eu posso colocar meu ano de nascimento aqui Que é 2001 Pois é, fi Eu já tenho 23 anos Mas e você? Quantos anos você tem? Deixa aí nos comentários E agora tem um vídeo aqui pra gente poder assistir Mas é só um tutorial Vamos pular o vídeo Pelo visto eles colocam mais uma vez um botão ali Que não tem como você usar Mas tudo bem Vamos assistir esse vídeo aqui Iniciar sessão e criar um perfil para cada criança Nossa, mas tem português de Portugal É o que tem pra hoje, né? Se escolher iniciar sessão... Mas sem problemas Eu vou pular o vídeo aqui Véi, não dá nem pra poder pular o vídeo, cara Acabou o vídeo finalmente Agora eu posso apertar o botão seguinte Selecione uma experiência de conteúdo para criança A sua seleção afeta os tipos de vídeo disponíveis no YouTube Kids Tá Aqui então a gente tem três opções Tem o pré-escolar Que é até os quatro anos de idade Tem as crianças que é entre cinco a oito anos E tem também os maiores que são de nove a doze anos E claramente eu vou começar pela primeira opção E eu quero ver o que o YouTube vai recomendar pra mim Então vamos clicar Ah, olha só Aqui tem alguns tipos de vídeos que o YouTube recomenda Pra quem tem quatro anos de idade ou menos Tem Pocoyo, Marchu e Urso, Galinha Pintadinha, Peppa Pig Tem até esse trem aqui que eu não faço a mínima ideia do que é, véi Mas tá bom, vamos selecionar E já falou aqui tudo em ordem Então vamos dar uma olhada aqui, né? Isso aqui é bem diferente do YouTube normal, mano Tem várias categorias, olha só Tem programas, música, aprendizagem e o explorar E tudo aqui é bastante infantil, véi Olha aqui, ó, uns desenhos embaixo, aqui do lado Mas afinal, é o YouTube Kids, né? Por isso que a gente tá aqui Pra saber se realmente é confiável Bom, aqui tem vários vídeos que tá recomendando pra gente Tem desde alguns desafios bem malucos aqui Tem Frozen, Minecraft Survival Tem até Turma da Mônica, véi Mas o que a gente precisa fazer é assistir ao... Pera aí Tem futebol aqui? Tá? Isso aqui é futebol feminino Eu não sei por que uma criança de 4 anos ver isso daqui Mas uma coisa eu sei Aqui do lado também recomenda vídeos pra gente assistir Igual o YouTube normal Tem um vídeo de carro, um vídeo de estigma Mais um vídeo de futebol Só tem uma coisa que eu não tô entendendo Esse vídeo aqui, por exemplo, de futebol Dá uma olhada só Ele é inglês, eu não entendo nada Até mesmo esses outros vídeos aqui, eles tão em inglês Eu não entendo inglês Mas tem uma coisa legal que eu reparei aqui Olha só Toda vez que você tenta pular o vídeo e dar o play Aparece meio que um pudizinho carregando, mano Que legal Até o momento tá tudo normal por aqui Mas o que será que acontece se eu pesquisar os seus YouTubers favoritos? Vamos começar aqui por Mel Vou pesquisar o meu nome Não aparece nenhum vídeo meu Porque os meus vídeos não são pro YouTube Kids Mas a gente dá uma olhada aqui, ó Basicamente, bem lógico Aparece alguns vídeos de abelha e de Mel Tem marcha e o urso Tem uma música, parece Mas aparece tudo aqui, galera Olha só É um vídeo de animais para crianças E vai falar bastante sobre as abelhas Para as crianças entenderem um pouco como elas são O problema é que isso aqui tudo é para crianças de 4 anos de idade, né? Eu acho que ninguém entenderia isso E protege a sua comunidade de outras abelhas e vespas Eu confesso que eu gosto de Mel Mas de abelha me dá uma coceira E olha isso daqui Tem até cobra Mas, maior, ela fica bem grande assim Véi, eu não teria coragem de chegar perto de uma cobra dessa aqui, não Tá, se mel não aparece Eu vou pesquisar Jazz Ghost e ver o que que tem É... Pelo visto, não tem nenhum vídeo do Jazz Ghost Mas tem o Própolis Galera, eu tô na minha casa aqui e finalmente vi O Própolis, ele desapareceu aqui no Roblox Só que, doido, tem muitas pessoas aqui que tão preocupadas que vi É, isso aqui já começa a ficar um pouco mais bizarro Se tem vídeo, conteúdo falando sobre o Própolis aqui E com certeza vai ter algum vídeo mais obscuro no final Bom, já que tem Própolis Vamos pesquisar Problems aqui Não apareceu nenhum vídeo aqui do Problems não, véi Apareceu, foi um monte de vídeo de conta maluca aqui Que eu prefiro não assistir Outra coisa que dá pra tentar também É a Emily Vick Bom, não tem vídeos da Emily Vick aqui Mas tem bastante vídeos da Luluca Eu não sabia que ela tinha vídeos aqui Tá, tem Gato Galáctico também Eu quero ver um vídeo da Luluca aqui Rapunzel, jogue suas tranças Tá, pelo visto a Luluca ela realmente tem um canal pra postar conteúdo no YouTube Kids Isso é bem estranho Nesse vídeo aqui por exemplo Ela tá jogando um jogo da Rapunzel Que deixa o cabelo dela gigante E tem duas coisas que eu percebi aqui no YouTube Kids A primeira é que você não consegue acessar comentários e muito menos comentar É banido E a segunda coisa é que o botão de se inscrever aqui é bem diferente Tem o Rubizinho do lado O último youtuber que eu quero pesquisar É o MrBeast Será que tem o canal dele? E olha só os vídeos do MrBeast Tá aqui também, véi Tem o do sapatão O de comida O de pega-pega A gente tá agora num hospital abandonado Com... Isso aqui é bem diferente Mais de 100 salas diferentes Espalhadas por... Mas por que uma criança de 4 anos assistiria isso? Vamos entrar no canal... É... Galera Não dá pra acessar o canal do MrBeast Será que dá pra acessar o canal de outras pessoas aqui no YouTube Kids? Eu entrei nesse canal aqui que é o TD Bricks E quando eu clico aqui aparece o canal dele E mano, é completamente diferente É tudo mais bonitinho, mais animadinho Mas a pergunta que não quer calar É por que que não dá pra acessar o canal do MrBeast Será que tem algum vídeo que as crianças não podem assistir no canal dele? Outra coisa diferente que já aconteceu aqui É que agora liberou a aba dos recomendados Eu acho que agora o YouTube já deve entender o que que eu quero assistir Então vamos dar uma olhada nos videozinhos que tá recomendando Tá, tem alguns shorts aqui diferentes Tem um Bob... Isso aqui é bem estranho Pera aí galera É impressão minha ou tem um vídeo do Dameto Cossita E o vídeo do Pop Playtime? Eu acho que criança não devia assistir isso daqui não galera Isso aqui é bem assustador mano Tá, vamos ver o vídeo do Dameto Cossita Ah, é só um vídeo ensinando a tocar a música do Dameto Cossita Não tem nada demais, aparentemente Mas tudo isso que a gente viu é só até os 4 anos O nível pré-escolar Vamos evoluir o nível e ver o que que o YouTube esconde na categoria das crianças Bom, aqui já mostra alguns vídeos que eles recomendam para as crianças de 5 a 8 anos Tem Manual do Mundo, Cartoon Network, Turma da Mônica de novo E alguns vídeos aqui que eu desconheço Então vamos selecionar e ver o que que tem lá Agora vamos atualizar a página E vamos ver Tá, aqui já começou a recomendar algumas coisas diferentes Já tem alguns desenhos diferentes E descendo essa aba aqui a gente tem o que? Tem Turma da Mônica jovem com cebolinha e a Mônica dando beijão Eu não sei se as crianças poderiam estar vendo isso aqui não Tá, tem uma bruxa malvada, luna e túneis, alguns dinossauros E esse aqui eu já vi antes hein O que eu vou fazer então é clicar em algum vídeo aleatório Como por exemplo esse daqui Que é bem estranhinho E vamos começar a olhar os vídeos que o YouTube vai recomendar para a gente No nível criança Tá, tem um carro de... Pera aí Eu chamei 4 pessoas Pera aí No nível criança a gente já pode assistir os vídeos do Cadres? E eu consigo acessar o canal dele Tá, isso daqui é bem diferente e também é assustador Então quer dizer que se eu pesquisar meu canal agora... Não aparece, meu canal não aparece Talvez o do Atos? Ah, o canal do Atos aparece Tá, agora eu vou pesquisar algumas palavras proibidas no YouTube Kids Pra ver o que aparece O primeiro é assustador Assustador a gente não pode ver E se eu pesquisar a palavra medo, o que será que aparece? Tá, tem alguns vídeos aqui Tem medo de assombração, que é um clipe E a princípio não tem nada de mais E se eu pesquisar a palavra terror, também não aparece nada Então vou seguir a estratégia de ficar clicando nos vídeos recomendados e ver se vai aparecer alguma coisa que realmente seja obscura É... tem esse vídeo aqui que realmente me dá um pouquinho de medo Eu não teria coragem de clicar nessa thumb às 3 horas da manhã É, mas é só um vídeo infantil A thumb que é um pouco assustadora mesmo E como até agora A única coisa estranha que apareceu foi essa imagem aqui do Pop Playtime E agora tem aqui Skip de Toilet Eu vou ir pro nível final Que é só pra maiores Entre 9 e 12 anos de idade E aqui já mostra alguns vídeos diferentes que recomenda Tem Turma da Mônica de novo, né, pra variar Manual do Mundo Alguns vídeos de dança e de futebol Vamos acessar Tá, galera, aqui já tem algumas coisas diferentes, viu Tem um vídeo de Lobisomem A Mula Sem Cabeça Continua aparecendo esse vídeo estranho aqui do Pop Playtime E... Digital Circus Enfim Vamos descartar isso daqui e vamos olhar os vídeos recomendados Tem vídeo até em japonês, velho Que isso? Procura Aqui já começou a recomendar alguns vídeos bem estranhos É um vídeo em inglês Que não dá pra entender nada Eu devido com uma criança e gostar de ver isso daqui Agora esse vídeo que parece ser bom até demais Tá, são dois meninos conversando Eu, ah, Esté, tô indo ali Indo aonde? Indo ali É, esse meme é bem antigo Mas ficou legal, vai E olha só o que eu achei aqui Animação versus matemática Eu acho que todo mundo conhece esses estigmas Que são bem famosos na internet E aqui basicamente ele vai te ensinar a fazer matemática Só que até aí não tem nada demais A única coisa que eu me pergunto é Se eu continuar procurando vídeos aqui no YouTube Kids Eu vou achar o lado obscuro dele Esse vídeo de pop playtime Esse vídeo de skip de toilet E vários outros vídeos me indicam Que se eu continuar pesquisando Eu vou achar algo muito bizarro Mas eu só vou fazer isso na parte 2 desse vídeo Então se você quer ver a parte 2 Deixa o like e se inscreve no canal Porque agora eu tenho que ir no banheiro dar uma cagadola Tchau E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like e se inscreve no canal Todo mundo usa o tradutor do Google Quando não conhecemos uma língua ou uma palavra Como por exemplo Essa palavra aqui Que eu não faço a mínima ideia do que é Mas se eu colocar ela no tradutor Ela vai detectar automaticamente Que é uma palavra grega E vai traduzir pra português Que significa escuridão Mas no vídeo de hoje Eu vou revelar o lado obscuro do Google Tradutor E é por isso que eu criei todas essas caixas misteriosas Onde dentro delas Tem as coisas mais obscuras Do Google Tradutor E essas 3 últimas caixas São as mais assustadoras Que ele não quer que você saiba Mas partindo pra nossa primeira caixa Atrás delas Nós temos a palavra Yei Olha ela sim Parece uma palavra bem comum Mas se você escrever 9 vezes Aparece uma frase assustadora Olha só Você não deveria estar aqui É o que aparece pra gente Utilizando a palavra Yei 9 vezes Mas esse é só o primeiro fato obscuro Que tem do Google Tradutor A gente ainda tem mais 4 caixas Pra abrir Antes de chegar no lado mais obscuro Que são essas 3 últimas caixas Então vamos pra próxima Que é o robô Isso mesmo Ainda no idioma somali A gente vai perguntar qual que é o nome do tradutor Mas não é de qualquer forma Mas pra ele dar a tradução obscura Você tem que escrever desse jeitinho aqui no tradutor E escrevendo isso o resultado é esse No final do seu vídeo Eu vou revelar Tá Por enquanto isso aqui não tem nada de muito assustador não A gente ainda tá pegando leve Mas eu tô muito curioso pra saber qual que é o nome desse homem robô Que tá por trás do lado obscuro do Google Tradutor Mas já que ele só vai revelar no final do meu vídeo Vamos abrir a próxima caixa E o que tem escondido aqui é a palavra Que Exatamente Se a gente escrever a palavra que aqui no Google Tradutor Ela não vai ter nenhum significado Como vocês podem ver Mas se eu escrever duas vezes Esse vai ser o resultado Aparece a palavra juntos E quanto mais K eu adiciono depois da primeira palavra A palavra vai ficando ainda mais estranha Dá uma olhada só quando eu adiciono esse tanto de palavra aqui O que é que acontece Isso tudo é prático Essa frase não fez o menor sentido Mas vamos adicionar bastante K pra ver o que é que acontece Pelo visto escrever qualquer palavra errada Ele não traduz Então vamos apagar e escrever da forma correta E pra utilizar o processo Vou copiar toda essa mensagem aqui E vou copiar até a gente chegar nas mil palavras Tá já temos aqui as nossas mil e uma palavras E esse resultado tá começando a me deixar com medo Não olhe para trás Eu não vou olhar pra trás mesmo não Eu hein Se bem que vocês olharem aqui ó Aparece não olhe pra trás E descendo mais um pouco tá escrito Olhe pra trás E eu posso descer infinitamente Que vai ter mil vezes multiplicado a palavra olhe para trás E não acaba É infinito Olha isso Realmente isso aqui tá começando a ficar um pouco obscuro As palavras K.E. começaram a formar uma junções de frases Que não faziam sentido nenhum Mas estão começando a me deixar com um pouco de medo Mas eu não vou parar por aqui Porque eu quero descobrir o que tem nas caixas vermelhas Então vamos abrir a próxima caixa Que tem a palavra... Mal? Muito bem Pra essa é muito fácil A gente só tem que escrever nessa ordem aqui Você é do mal? Tem que deixar justamente nessa sequência aqui as palavras galera O resultado que vai trazer pra gente é esse daqui Olhe pra cima agora Eu que não vou ser maluco de olhar pra cima Você que tá começando a me deixar com medo A última já falou pra não olhar pra trás E depois criou linhas infinitas mandando olhar pra trás E como eu não olhei agora Ele quer que eu olhe pra cima E cara, não é por nada não Mas eu tô começando a me coçar de medo Tem alguma coisa muito estranha nesse tradutor E finalmente chegamos na nossa última caixa amarela Que contém a palavra... Que é o... Que é o... Exatamente Essa aqui é bem parecida com a penúltima Aonde eu escrevia várias vezes a palavra que é Mas basicamente essa daqui agora Ela tem quantidades específicas Pra aparecer frases obscuras aqui no Google Tradutor A gente começa escrevendo a palavra que é o... Quarenta e três vezes Depois de escrever as quarenta e três vezes a palavra que é o... É... Eu acho que essa daqui só não funcionou Mas talvez você tenta traduzir do Uzbek Você vai sentir muita dor É... Mas por quê? Eu acho que o Google não tá gostando Tá revelando os segredos obscuros dele E provavelmente só vai piorar quando eu entrar na caixa vermelha Mas aí que tá Essa última caixa amarela ainda não acabou Se eu adicionar a letra P no décimo primeiro QO Apagar a letra O do vigésimo sétimo E na última palavra deixar somente a letra Q É isso que vai aparecer Algo explodir em algumas horas Cuidado Espero que não seja meu computador e nem meu celular Todas essas caixas foram bem assustadoras Mas nada se compara com o que a gente vai encontrar Dentro dessas últimas três caixas vermelhas Então eu vou abrir a primeira Espero que não seja tão obscuro assim A primeira caixa vermelha contém a palavra celular Se eu escrever o meu número de celular no Google Tradutor Pelo visto nada acontece Apenas aparece o meu número O que é muito estranho Talvez se eu voltar pra Somali Pode ser que alguma coisa aconteça Peraí O telefone tá tocando Tá, deixa eu atender pra ver o que é Tá, eu vou atender pra ver o que é Alô? Olha isso, parece que tá alguém respirando Credo, velho Você quer ver o que é 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 Quer saber, eu vou desligar isso daqui Cara, eu tô começando a achar que eu não devia tá fazendo esse vídeo, mano Agora sei lá quem tem o meu número, velho Quer saber, eu vou bloquear esse número aqui E eu vou continuar com o vídeo Porque falta apenas duas caixas pra gente poder revelar todos os lados obscuros no Google Tradutor Então vamos logo pra segunda caixa Que é... Nome É, eu já tô vendo que isso aqui vai dar ruim, velho Mas tudo bem Eu vou escrever o meu nome completo aqui no Tradutor Credo, mano, olha isso, velho Eu coloquei meu nome completo e apareceu um site bem esquisito aqui, ó Vamos clicar nele pra ver o que vai ser Tá, parece que a gente entrou aqui numa Wikipedia Onde tem algumas informações do meu personagem Aqui tá falando que Mel é um dos personagens da turma do Problems E é o único da turma a não vir de planeta externo Tem algumas informações de fundo aqui Fala um pouco sobre aparência também Falando que eu tenho a cor amarela Com o moletom da mesma cor com nuvens estampadas, beleza E mais pra baixo aqui Tem alguma coisa estranha A personalidade tá bem esquisita Não dá pra entender o que quer dizer Mesmo se eu copiar e pesquisar no Google Fala que não encontro documentos correspondentes E aqui em biografia tá falando Encerrando atividades, o Mel não E mesmo se tem um monte de F Que eu não faço a mínima ideia do que significa Em curiosidade, tá escrito Mel, já, 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 já Em Sierra La diversionum acaba la rus No continue da Mano, isso aqui Eu não faço a mínima ideia do que quer dizer esse site, cara Mas eu que não vou continuar aqui pra ser hackeado O que eu vou fazer é abrir a última e mais misteriosa caixa Que aqui fala Casa E não tem muito segredo Se eu escrever a palavra casa Treze vezes Desse jeito aqui Apareceu essas coordenadas bem esquisitas aqui Com certeza deve ser algum lugar do Google Bem macabro Eu vou entrar no Google Maps E vou jogar as coordenadas bem aqui Que? Mano Como é que o Google conseguiu o endereço da minha casa? Que? O Google Maps não tem acesso à internet? Vou tentar novamente Mano, é impossível Velho, como? Mano E voltando pro tradutor Tudo voltou normal Sumiu o endereço da minha casa Que? Tem alguém batendo aqui na porta, galera Mano Vou ter que resolver esse problema aqui Tchau O que? Não, não, não Por favor, não Por favor, não Por favor, não Se você pesquisar Zeg e Rush no seu Google Várias bolinhas como essa aqui Vai começar a atacar o seu computador E seu objetivo é destruir todas elas Antes que elas destruam o seu computador Caso contrário Todo o seu Google será destruído Como vocês gostaram demais do primeiro vídeo Eu decidi procurar os jogos mais escondidos do Google Então hoje nós vamos jogar o jogo mais fácil de achar Até o mais obscuro do Google Começando pro Snake Game E é esse joguinho aqui da cobrinha Eu acho que todo mundo conhece Então vamos dar play aqui E é só a gente começar a jogar, cara Nosso objetivo aqui vai ser ficar gigante Então vamos continuar jogando aqui Até a gente ficar gigante Aqui é só... Tá de brincadeira que a parede ali não atravessa, né? Que jogo da cobrinha que é esse? Mas tudo bem Eu não vou desistir agora O meu objetivo aqui vai ser conseguir pelo menos 50 pontos com a cobrinha A gente já tá com 10 pontos E quanto mais maçã a gente come Maior a cobrinha fica E deixa o jogo ainda mais difícil Mas tudo bem A gente vai conseguir zerar esse jogo aqui A gente já tá chegando na metade do nosso objetivo Eu só não posso bater e esbarrar em nada Senão eu perco Tá, a cobrinha tá começando a ficar gigante E cobrindo quase metade do mapa já Mas por enquanto tá de boa Porque a gente tá indo super bem Tá, aqui tá começando a complicar um pouco, cara Até pra chegar do outro lado ali tá mais difícil É, eu acho que eu me prendi ali, né? Mas tudo bem Eu acho que eu vou conseguir escapar e pegar a maçã Tá, agora falta apenas 10 pontos pro nosso objetivo Quase que eu me prendo ali Oi, tamo indo bem, hein? 45 pontos e a maçã Eu tinha que dar, sei lá, do outro lado, né? Agora tem que dar uma volta aqui, ó Tá, 47 Falta 3 Ela tá presa aqui do lado de dentro Agora a outra tá lá em cima E falta a última, cara E a gente conseguiu aqui É... Pelo menos a gente fechou com 50 pontos, né? Tu faliu que eu ia fazer Mas tudo bem Vamos pro próximo jogo O próximo jogo se chama Do The Cricket Desse jeito É, basicamente a gente entrou numa arena aqui Eu virei... Que bicho que é esse, véi? Isso aqui é o que? Um formigo? Um gafanhoto? Não sei Em volta aqui tá cheio de caracol De lesma Uns bichos esquisitos, né? Mas tudo bem Pelo visto tem que rebater aqui Quando o bichinho tacar, ó E vai tacar e reba... É... Deixa eu tentar de novo Tá, pode vir Agora eu tô esperto E toma É... Tá de brincadeira, né? Que eu dei essa jogada feia Vamos de novo então, ó Tá, joguei lá atrás do estádio, galera Quantos pontos será que eu consegui? Caraca, você responde uma vez só Será que eu consigo jogar de novo? Pode vir, meu filho Aqui, ó Toma Ih, véi, foi lá fora do estádio Essas lesmas aqui não tacam nada Vou dar mais uma reme... É... Dessa vez aqui eu passei vergonha, né? Até perdi o jogo Mas tem problema, não Já que se eu pesquisar aqui no Google Santa Trek Vai aparecer o jogo do Papai Noel É... Se quiser carregar também, né? E olha só Carregou o jogo do Papai Noel aqui E aqui até conta quantos dias que faltam pro Natal Faltam 130 dias 5 horas 36 minutos E alguns segundos Não que a gente quer jogar, né? Então vamos clicar em play aqui E olha só, galera A gente tá aqui junto com o Papai Noel E eu vou preparar ele pro Natal desse ano, entendeu? O véio tem que ficar estiloso Então aqui já tem algumas coisinhas que a gente pode usar Primeiramente, barba branca já tá fora de moda, né? Vamos pintar essa barba aqui de amarelo aqui, ó Trocar essa cor aqui, né? Pegar um amarelinho Deixar a barba do véio toda amarela aqui, ó De jeito aqui Ficou até mais bonito o véio Vamos pintar a parte de cima também Ficou maravilhoso Pra melhorar ainda mais A gente vai passar a maquininha aqui Vamos diminuir a barba dele um pouquinho aqui, ó Entendeu? Vamos dar uma cortada e reparada nessa barba aqui, ó Corta mais um pouquinho aqui Beleza Tá ficando bem... Bem melhor, não sei, né, véio? Deixa eu cortar isso aqui de volta Aqui Meu Deus do céu O que eu tô fazendo com o Papai Noel, galera? Vou tirar esse... Meu Deus do céu, tá? Eu acho que eu já sei resolver esse problema aqui É só tacar um pouco de água na barba dele aqui, ó Pra voltar a ficar branquinho Desse jeito aqui E o pituchinho aqui em cima aqui, ó É... Passa o secador na barba do véio aqui, ó E... E é o que tem pra hoje, né? Agora que a gente cortou a barba dele Eu acho que não volta mais, não Mas tudo bem Pra ficar bonitinho É só colocar um laçozinho aqui no Papai Noel aqui, ó Coloca uns laçozinhos aqui Perfeito Pro Natal desse ano ele tá no estilo Ou não, né? Tô estragando o Natal de todo mundo, véio Que que é isso aqui, mano? Mas tá bom Deixa o Papai Noel desse jeito aqui Vamos voltar pra essa tela aqui E quando a gente clica nesse botão aqui Aparece muitos outros jogos que tem do Papai Noel Vamos jogar esse aqui do presente A gente tem que entregar o presente Aqui eu tenho que posicionar esse aqui Pra fazer a esteira chegar com o presente ali dentro, né? Vamos soltar o presente aqui, ó Rapaz já passando o primeiro nível No segundo é a mesma coisa Eu acho que tem que passar aqui a mola mais ou menos aqui, ó O presente vai chegar Vai aqui Ai, passou bem perto, tá? Vou ter que chegar isso mais pra cá E a mola um pouquinho mais pro lado também É... Talvez ela vai ter que ficar aqui no meio Será que agora vai... Não foi Será que assim vai? É... Tá mais ou menos, né? Tô indo quase aqui Quase ali Tá... Falta pouquíssimo aqui Talvez eu possa até girar isso aqui um pouquinho, ó Pra cair lá dentro daquela caixa de presente Será que agora vai? Foi fraco Vamos tentar de novo É... Confesso que tá difícil a mecânica aqui Pra poder entregar o presente, viu, galera? Mas a gente não vai desistir, não, ó E olha só A gente conseguiu Esse jogo aqui é muito fácil O importante é tudo que o Natal tá quase chegando Agora tem um jogo aqui que é mais legal ainda, hein? Se vocês pesquisarem aqui Kickdown Vai entrar nesse jogo aqui, rapaz Onde é que tem um dedão enorme amarelo aqui? Crido, véi Tá muito sentido, mano Ui, maior do que o meu Mas enfim A gente vai ter que fazer o Google acertar o que a gente tá desenhando, entendeu? Então vamos desenhar E aqui a gente tem que fazer um boneco de neve Então aqui eu vou fazer uma bolinha aqui Uma bola embaixo É boneco de neve Que? O Google já acertou? Eu duvido que ele vai acertar um pirulito, ó Vou até fazer no formato diferente aqui Puxa pra baixo aqui É... Já sei, é pirulito O cara já acertou, véi Que pirulito, mano Que isso? Ah, alicate Alicate até que é fácil de fazer, né? Eu faço um biquinho aqui Estou a ver colagem Puxa aqui, puxa aqui Ou banana É Isso aqui é um alicate, cara Isso aqui é um alicate Deixa a gente tentar fazer um alicate mais bonito aqui, ó Tá, faz aqui assim Já sei, é alicate Tá, a gente conseguiu Ele acertou Agora é um arranha-céu? É... Será que isso aqui conta? Meu Deus do céu Eu não sei fazer arranha-céu não, galera Será que é roda gigante? Meu Deus do céu O que eu tô fazendo aqui? Vem, apaga, apaga Tá, é Faz arranha-céu aqui Aqui Os negócios assim Meu Deus do céu A verdade é que me deu um branco Eu não sei o que é arranha-céu não Tá, vamos pesquisar aqui, ó Arranha-céu Arranha-céu Imagem É... Isso aqui que é um arranha-céu? É... Eu acho que eu tô ficando burro Mas tudo bem Eu vou ganhar desse Google aqui Vamos lá Calção Calção na minha visão É uma calça muito gigante, entendeu? Aqui, ó Aqui, ó Calção Não, isso aqui é um calção, pô É uma calça gigante Ou será que ele quer que eu faça um tênis gigante aqui, ó Um calçadão É isso aqui? Ai, meu Deus do céu O que que tá acontecendo comigo, mano? O que que é calção? Calção Aí, tá vendo? Tá vendo? Eu tinha feito certo O Google que é burro Oi, eu que tô errando tudo mesmo Que vergonha, hein? Tá, vamos ter que começar de novo aqui, ó O cinto Cinto é muito fácil A gente faz aqui assim, ó Aí, aqui, a gente faz tipo um negocinho de cinto aqui assim, ó Beleza Acertamos a primeira Cadeira é fácil É só fazer um 4 invertido aqui, ó Tá vendo? Tô ficando bom Tô ficando bom Alicate a gente aprendeu, né? Que a gente faz aqui assim, ó E faz a partezinha de baixo do alicate aqui, ó Tá vendo bem? Falta mais 3 Borracha e escolar Borracha é fácil também, ó Você faz aqui desse jeito Faz aqui E aqui, ó Borracha Não, isso aqui é borracha Pelo amor de Deus Tá na cara que é borracha Tá, eu vou apagar E vou desenhar a mesma borracha que tá ali, ó Aqui, assim, assim Aqui é a borracha aí, ó Ah, garoto Arpa Arpa, tá Arpa é fácil Arpa eu faço um palitão aqui Puxo um barrigão E faço uns negocinhos aqui assim, ó Beleza Agora um balde Balde é fácil também É só puxar aqui e fazer um círculo aqui dentro, ó É um balde Nossa, a gente conseguiu Pelo visto não sou tão boa assim não, galera Tô ficando inteligente Tá facilito isso daqui Mas agora que a gente acertou tudo Vamos voltar pro Google E vamos pesquisar aqui, ó Perfect Circle Que basicamente a gente vai ter que dar um jeito de fazer um círculo perfeito Eu só aceito se for mais de 90% Então vamos tentar nosso primeiro círculo aqui, ó 77% Tá, eu acho que eu consigo fazer melhor, hein 75% Eu só saio daqui com 90%, hein Tá, quase que a gente conseguiu aqui 76% 85% 86% 81% O segredo é rápido aqui, ó Quanto mais rápido você vai, mais chance você tem que acertar, entendeu Que isso, galera Eu só tô indo de maior pior, uai 84% É Tá, vamos tentar aqui mais calmo aqui, ó Mais devagar Mais rápido Tá, tá, tá difícil daqui Nossa, 89% Faltou pouco pra 90% Mas tudo bem, eu já peguei a mãe aqui, ó É só ficar circulando aqui em volta disso aqui Tentar deixar um pouco mais rechonchudo Que aí eu acho que vai Tá, tamo conseguindo aqui Beleza, 92% O segredo era ir devagar Eu sabia esse tempo todo Quanto mais rápido você vai, mais chance você tem que acertar, entendeu Mais importante É que a gente cumpriu nossa missão aqui E esse próximo jogo vai surpreender vocês Já que o nome dele é Gnome Google Onde basicamente a gente vai jogar num joguinho de gnome De fazendinha aqui no Google, entendeu Ó, e a gente joga aqui Vai começar o jogo Aqui já tá com um breve tutorial É só apertar espaço e jogar, tá A gente tem um gnome azul aqui E a gente tem que plantar 70 metros de flores Então é só jogar ele aqui, ó Que a gente conseguiu plantar 70, 80, 93 95 metros de flores E agora a gente tem outros gnomos Pra gente poder testar Começando por esse último aqui Que é grandão Vamos ver o que ele faz, ó A gente joga E ele tem um poderzinho aqui De pular, que la hora Quando a gente clica ele vai mais alto Ô Lu, será que a gente consegue ir com isso aqui, hein Olha, eu tô chegando até no nível das estrelas aqui do seu Bicho e voa, viu É Eu fui pular de novo Só pra não poder me perder, né Mas acho que dá tempo Vai, pula, pula Tudo bem Nosso recorde é 95 Eu vou tentar com essa gnome verde aqui, ó Ela tem cara de brava Mas eu acho que ela tem potencial Vamos lá Joga ela Enquanto aperta espaço O que ela faz? O que ela faz? Dá, vou apertar espaço de novo aqui, ó Vai, entrei Não sei como, mas eu entrei no tronco ali Ai, eu caí no barro, véi Tá, eu vou ir de novo com essa azulzinha aqui, ó Quero ver o poder dela É, o poder dela é da pulinho Pulei, fia Eu vou tentar ir de novo Porque ela foi bem ruinzinha Não quero ir com ela mais Não é só decepção Só decepção Vamos pegar o amarelo do bigodão aqui, ó Esse baixinho aqui vai fazer história, hein Esse aqui vai fazer história, ó Voou Ah, tá de brincadeira Tá de brincadeira Eu apertei espaço e... Mano, que decepção esse amarelo Que decepção Eu vou tentar com ele de novo aqui, ó Só pra ver se ele é tão decepcionante assim, ó Entrou no tronco ali, beleza Tamo voando Agora é hora de bater o recorde, hein Tá, já batei o meu recorde ali Continua indo Que não é o amarelo Cuidado Eu não quero jogar jogo aqui mais, não Mentira Vou testar essa rosinha aqui Que só faltou ela, tadinho Vamos jogar Tá de brincadeira, né Não, não, não Eu que fui burro aqui Vamos jogar ela aqui Joga no alto, beleza O que ela faz se eu apertar espaço aqui, ó Apertei Errou igual os outros Mas agora a gente vai pro último jogo escondido do Google Que é o Champion Island Que é esse joguinho aqui, ó Quando você clica pra jogar Você vem pra essa área secreta do jogo É, aqui a gente usa a teclinha pra poder andar Tá o barco que a gente chegou E tem duas estátuas aqui, ó Parece que é uns dois coala Damos-te as boas-vindas à Ilha dos Campeões A cada quatro anos Os atletas mais fortes do mundo Reúnem-se aqui para competir Avança pelo portão vermelho E vamos testar as suas aptidões Coloca minha câmera agora reagindo Tá bom, né Então vamos lá, galera É só seguir aqui, ó E cá tá o nosso primeiro jogo Tá, ó Tem que mover aqui Parece que é um jogo de ping-pong Eu só tenho que chegar e dar uns tirambaços aqui, ó Toma, tirambaço Que? Toma Um ponto pra mim já pro gatinho aqui, fi Um ponto pro gatinho Vem, vem Brinca, brinca com o gatinho Dois pontos pra mim Falta só mais um Beleza Caraca, que pontaço que eu fiz É mais forte do que parece Será o escolhido? Sete campeões dominam a ilha Encontre os portões vermelhos para os desafiar Tá bom, né Vamos seguir a jornada do gatinho aqui Eu preciso encontrar sete portão vermelho Vamos vir pra direita aqui, ó Com certeza deve ter algum portão por aqui Olha, tem um bicho diferente aqui, hein Tá, vamos rolando aqui que a gente vai mais rápido Já estamos chegando na areia E tem um portão vermelho aqui, ó O que será que a gente vai jogar na praia? Ah, é uma maratona, velho Tem que correr rapidão Vai, gatinho Tá, tem que apertar espaço, velho Eu tô tentando, galera Eu tô tentando, mas eu tô em último Tô indo rapidão Opa, eu tô rápido, fi Vou passar todo mundo Passei mais um pangaré ali Encontrei na lula Meu Deus do céu, velho Tá, mas tudo bem A gente não perdeu a esperança ainda, não Dá tempo Ah, encostei no bichão ali Vamos lá, tô em terceiro Tec, 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 tec Dezvia Tá, tem um polvão ali Desvia dele A gente vai chegar A gente vai ganhar esse aqui Meu Deus, já tá até doendo, velho Que isso Tá, tamo passando mais um aqui Passa ele, passa ele, passa ele Vai, 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 vai Passamos pra garar aqui A gente tá em segundo lugar agora Tá em segundo lugar, em busca do primeiro Ai, a gente chegou em segundo lugar, véi Tá bom, né? Não é sempre que a gente vai conseguir medalha de ouro Vamos voltar e procurar outro portãozinho vermelho Deve tá por aqui Ó, chegando uma prainha diferente aqui Tem outro portãozinho, hein? Nossa, será que isso aqui a gente vai ter que duelar contra peixe? Ai, ferrou, galera Eu sou horrível com isso daqui, mas vamos tentar, vai Pra baixo, tem que tentar ser perfeito aqui, ó Tá, foi bom, perfeito Vambora, meu Deus do céu Ah, eu tô horrível disso aqui Meu Deus do céu, alguém me ajuda Tá, pra esquerda, pra cima Tá, tô meio desesperado aqui, mas a gente vai conseguir Pra cima, tem um monte pra cima aqui, pro lado, pro outro Tá, começou a vir mais devagar agora, ainda bem Nossa, eu sou horrível nesse jogo aqui Mas acho que dá pra ganhar, hein Tá, se a cliente tá vindo aqui Meu Deus, isso aqui não acaba nunca, não? Acaba, pelo amor de Deus, não vai ganhar Galera, só uma decepção desse jogo aqui Tá, pra cima, pro lado, pra cima, pro lado Acaba logo, pelo amor de Deus, não tô aguentando mais, tô ficando confuso Meu Deus do céu, velho Que jogo confuso, como é que um ser humano é possível jogar um jogo desse? Que medalha que eu consegui, pelo menos? Nossa, meu Deus do céu, depois desse, acho que eu vou aposentar, galera Não, minha cabeça tá até girando aqui de tanta seta pra direita Pra esquerda, pro lado, pro outro Não tô bem não, tô bem tonto Mas se você quiser que eu traga mais vídeos obscuros do YouTube e do Google Deixa o like aqui, tchau Esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal Esse sou eu E esse sou eu Eu já selecionei a foto do Geleia e a minha foto, cara E agora a gente vai misturar e... Que isso? Meu Deus! Que isso, cara, que horror É, eu falar pra você que eu nunca me imaginei de barbinha, viu? Então, você pegou uma foto meio veinha, né? Que eu tô sem barbinha, tô de barbinha Pegou um veinha, cabelo colorido, meio mal passado Mas a nossa missão não acaba por aqui, Geleia Porque depois da gente misturar dois rostos, a gente vai ter que jogar nessa tireless E no digote, que é a melhor foto, até o apaga Que é a pior junção de todas E agora me diz Essa daqui, cara Cara, isso tá muito amaldiçoado, mano Tá amaldiçoado, tá horrível Eu colocaria no credão Cara, parece... Só que ao mesmo tempo parece os dois É, parece uma pessoa bem diferente O sorriso ficou... Que isso? Ficou escritório Ficou bem estranho E a gente tem aqui essa roleta com seus youtubers favoritos E roletando a roleta, a gente vai achar o próximo youtuber Pra colocar que vai ser o... Cadu Beleza, beleza, tudo bem E quem vai misturar o rosto com o Cadu vai ser o... Eu chuto que é o Cadres É o Nate Errei O Nate Mano, pior que os dois, tem a personalidade muito igual, galera Quando eu digo igual, é muita Você acha? Eu tenho certeza Os dois gostam de rock Os dois gostam de preto Assim, já é o suficiente De onde é que você tirou que o Nate gosta de rock, mano? O Nate só escuta forró O quê? É sério É E a tatuagem dele é de mentira É só personagem Não, já ele tá mentindo pra mim Primeiro a gente tem aqui a foto do Cadu usando o chapéu do Cruzeiro A camisa do Atlético Um completo criminoso Meu Deus E aqui a gente também tem a fotinha do Night Vamos mesclar então E o resultado vai ser... Mano, o formato do rosto é parecidinho até É parecidinho Os dois tem cabelinho longo e tal Os Night tá de óculos, né? Vamos ver como é que vai ficar Meu Deus Meu Deus Bizarro Ó, ficou bonitinho, pô? Você gostou? Achou bonitinho? Rapaz É Cara, eu acho que ficou certinho, mano Acho que ficou certinho Tá, essa é a fotinha aqui, Jalef Você achou bonitinho? Cara, ah, tem bonitinho Eu colocaria no bonitinho Ó, eu colocaria no E Mas como você achou bonitinho Eu não posso negar que a camisa do Galil tá muito bonita Vamos colocar no bonitinho, vai Mas tem o chapéu do Cruzeiro ali Não quer botar na palha, não? Não, isso a gente releva E girando a roleta de novo O próximo youtuber vai ser... Nossa, Marcelão Nossa, Marcelo DRV Curioso, curioso Eu vou cravar Vai ser o Marcelo Mendraque, velho Não, pô Vai ser a Julia Mane Onerb Nossa Ok Nem tem o rosto da Julia Mane Eu só confundi com a Luluca, mano Isso aqui vai ser uma monstruosidade Vai ser uma monstruosidade Isso aqui é a certeza que é a paga, Jalef Meu Deus Meu Deus, ficou bonito Ficou bonito Você achou, mano? Você não... Ficou bonito Você não achou? Cara, a gente tá discordando em tudo, velho Ó, não, não, não Calma aí, calma aí Vamos fazer o seguinte, ó Vou te provar que ficou bonito Olha aqui sem ver a boca O resto da boca Assim tá bonito Tá, 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 tá Agora o resto da boca é monstruoso Cara, sem a boca parece um pouco brilho, mano Sim, pô Eu achei bonitinho Eu achei bonitinho É, bonitinho Tá ligado? Não é no meio termo, né? Igual foi do Cadu É, eu achei que dá pra jogar por aí Dá pra jogar por aí Eu achei o Cadu Night mais bonitinho É, por enquanto aí não teve nenhuma paga Nenhum gol A gente ia falar Meu Deus do céu Vai ser difícil Conseguir a trabalhar desse jeito Vai ser difícil Vamos girar a roleta então E o próximo youtuber vai ser... O Beto Beto Ok, Betão Betão Tá, Beto e Jazz Ghost então Travei Beto e Jazz Vamos ver Jazz Ghost, Jazz Ghost Nossa senhora Meu Deus Vai juntar o homem e a mulher agora, cara Será que vai virar a Beta Gamer ou o Emilio Vico? Emilio do Vico Vai virar o Emilio Vico Eu acho Acho que é o Emilio Vico Vamos selecionar então a Emilio Vico Beleza, tá com a fotinha dela aqui Beleza E o Betão Gameplays aqui, ó Foto do Beto Tá os dois Vamos juntar Nossa, o que que é isso? Cara, eu vou ter pesadelo hoje Vai vir aberração, velho Mano, pior que talvez não, tá? Você acha que vai dar bonitinho? Cara, eu tô olhando pras fotos ali Tá umas fotos parecidas Talvez a IA faça um trabalho bom, mano Eu não sei de como? É o Emilio Vico É o Emilio Vico Mano, não lembra um pouco o rosto Sei lá, o olhar do zoom, não? Cara, você acha? Cara, eu achei, eu sinto muito o zoom Eu acho que dá pra melhorar Eu acho que dá pra melhorar Vamos falar o seguinte Eu vou colocar o Beto aqui em primeiro E na segunda foto eu coloquei Emilio V Que talvez dê uma coisa melhor, entendeu? Emilio Vico Velho É o Beto é japa, velho Ele não é japa É japa vicky Caraca, mano Ficou japa vicky O Beto vicky, velho Eu lembro nada não, velho Eu acho que você vai concordar comigo Esse aqui é credão Esse aqui é credão Cara, é credão, mano É credão Credão com certeza Até agora ninguém cravou aqui Mas se liga só Vai cair no Lucão E no Feuripe É o Feu e o Lucão Cara, eu cravo o Jess Errei Hurtão Beleza Hurtão E o próximo, você acha que vai ser quem? Alexei, mano Alexei, vou ver Não tem como não cair o Alexei Não caiu ninguém com A ainda Outro da família queira? Cara, dois na sequência só Tá, então primeiro a gente tem o Hurtig E o segundo nós temos o Davi Eu acho que vai dar uma combinação bonita Eu acho que vai Cara, eu acho que vai ficar maneiro O Hurtão tá da hora aí nessa foto Então tá, agora... Então vai ficar mais novo O Davi que tem que ajudar Oh, porra Ah, tá trabalhável Aqui, ó Tá trabalhável Mas se você der um zoom Parece que ele tá usando peruca, véi Mas eu acho que tá bonitinho É isso aí, é isso aí, pô Acho que tá bonitinho, mano Vai que é calvo, né? Não pode julgar também É Aqui a gente entrou em concordância Só que a gente ainda tem que decidir uma coisa aqui, né, Geleia? Do credão e do bonitinho Qual que tá mais bonito? Você acha que é o K do Unate ou o Hurtig e o Davi? Ah, calma Difícil, calma Qual que é mais bonitinho? Do bonitinho? Qual que tá mais bonito? Qual que tá mais bonitinho dos dois? O Knight e o Cadu, pô Tá, então tá na ordem certa Do credão? Entendeu o que falar? Tá errado, tá errado É esse aqui Mano Será que a gente não tem que descer por apaga, véi? Acho que é bom Acho que a gente tem que descer por apaga Essa minha barba te destruiu, meu Essa aqui tá muito bizarro, cara Ela já me destruía Por isso eu tirei Mas agora ela te destruiu É, perfeito Agora vamos aqui Vamos girar a roleta Eu quero que venha uma youtuber menina agora Geleia de novo? Oxi Hum, geleão Tá valendo Tá valendo Vamos ver quem que vai ser Nossa, geleão e dias gostos Que? Meu Deus Eu e a Emily Vick, véi Vamos ver o que vai dar esse aqui, cara Nossa Pega outra foto minha, meu Na moral A minha foto tá muito credão Qualquer coisa com a minha foto vai dar credão Vamos pegar outra foto, então, do geleia Aqui, ó Esse aqui é o Instagram do geleião Eu vou até deixar você escolher a foto, cara Vai lá Eita Essa aqui Essa aqui Essa aqui Não, não Vai ficar ruim Vai lá Escolha a foto Cara, eu acho que não tem nenhuma foto atual no meu Instagram, mano Tem que atualizar Vou mandar uma Uma de agora Manda uma pra mim, por favor Tá, o geleia escolheu essa foto Beleza E a Emily Vick Tá, cara Vamos ver o que vai dar esse aqui Eu acho que vai dar Nossa, será que vai dar outra paga? Cara, se eu cair outra paga Eu vou ficar muito triste, mano Meu Deus Cara É um credo Não é uma paga É um credo Não quer inverter, não? Botar a Emily primeiro pra ver o que acontece? Vamos reverter Vamos reverter aqui, ó Emily Vick primeiro Sei lá O Neville Longbottle, mano Aqui, ó Vamos generar Ah, mano É literalmente um gelé de peruca, cara Ah, cara Pô, esse aqui Não, mas pra mim Minha opinião Minha sincera opinião Os dois é credo Não chegou no nível apaga De bizarra esse não, entendeu? Você acha que é apaga? Mano, eu acho que Eu acho que é apaga, velho Imagina eu com esse cabelão aí, mano Tá Ah, de longe dá pra botar no credão, ó Pequenininho assim, dá pra botar no credão É, eu vou deixar no credão, então Vamos deixar no credão Isso não dá zoom, gente Tudo bem, geléia Não preocupa, não Porque agora na roleta A gente não tem mais o geléia Mas tem todos esses youtubers aqui E eu quero ver qual que vai se encaixar no quadro God Tá girando E... O Joji Legal, acho que, pô Legal, tem potencial E o próximo youtuber é o Je Mano Caraca Isso vai ficar doido Tá, aqui tá o Joji A foda dele tá bem legal Tá maneiro, tá maneiro E aqui o Jezinho, velho Vamos juntar os dois Mano, será que vai ficar um Joji de barba? Cara, eu acho É que eu Os dois são São boa pinta, né, mano É Nossa Cara, virou o Jess pro cabelo do Joji Simplesmente E aqui eu gostei Ficou fofinho, velho Só é estranho porque a gente tá acostumado a ver os dois Mas tipo É, vamos trocar de ordem Ah, cheguei na festa E tá o Joe Ghost Ali Tá o Joe Ghost Vamos ver o Jazz na tua agora, ó Nossa, velho Me desculpa Mas tá parecendo o nome da caverna, velho Tá parecendo Mano, mantém o outro ali Tá ali, ó Tá ali embaixo Tá aqui embaixo Calma aí Vamos manter o outro, cara Esse aqui eu gostei Eu achei bonitinho Cara, você achou bonitinho, mano? Eu achei é Você achou é? Vamos deixar no é, então É porque eu achei fofo, velho Eu achei fofo, mano É que é o Baby Joji, né? É o Baby Joji Mas e aí, qual que você acha que tá na frente, cara? Ah, eu acho que deixa assim Deixa assim, deixa assim Beleza Não, ela ficou muito amaldiçoada o Jazz Gosto de cabelo do jogo Tá, aqui agora vai sair... A Katelyn Katelyn Beleza, a Katelyn E o próximo, imagina sair alguém dos rosas de novo Cai os dois Acho que é o Cadres, mano Nossa, só o que eu falei Nossa Caraca Mano, isso aqui não vai dar bom Não vai dar bom Porque o rosto que o Robson tá fazendo não tá legal Não tá legal É, vai ficar estranho Vai ficar bem estranho, velho Meu Deus Mano, mano Tá parecendo o We Go, velho Tá parecendo o We Go Que? Sério Não, pô, como assim? Não, pera aí Ah, esse? Esse aqui Vai falar que não tá parecendo, velho Pô, verdade, 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 verdade É o We Go, velho Nossa, eu tava pensando no We Go do Podipá, mano Não Vamos trocar Aqui, ó, vamos colocar o Robson e a Katelyn Eu acho que assim pode dar melhor, tá? Eu acho que pode dar melhor Eu acho que não, mano Eu acho que ia ficar mais bizarro ainda Nossa Eu falei Nossa Bota ali pro We Go Bota pra você daqui O que você colocaria? Cara... Mano, isso aqui pra mim é um credão, cara É credão É, eu diria um é É Cara, acho que, mano Mas eu vou deixar no credão também Vamos deixar isso aqui no credão, velho Caraca, as Emily Vick e tudo no... Mano, todos os rosa estão no credão, velho Não, 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 não Você tem que prestar atenção numa coisa Pra poder entrar no credão É, duas coisas Ou é o gelé Ou é o dos rosas Ponto Tem que ser um dos dois Mas tá bom Vamos jogar a boleta Então vamos ver Caraca É aqui, ó Caduchin Caduchin, legal Eita, lasqueira Vamos ver como é o que eu estou falando Caduchin Não tenho opiniões Bizarro Vou inverter aqui então Vamos colocar o Robin e o Caduchin do outro lado Oh Cara Mano, não é pra nada não Não é pra nada não Tá pra trabalhar Tá bem com o estilão do Mendraque, tá? Eu gostei muito Não foi pouco Véi, eu gostei muito Não foi pouco Discorde-me Não fale que eu tô maluco Mas isso aqui, cara Eu colocaria aqui, véi Não, de forma alguma Você não colocaria Você tá superestimando Por causa do terno Cabelo colorido Não sei o que Eu acho que é um bonitinho Na frente de todos Bonitinho na frente de todos? Eu gostei muito Gostei muito dessa foto aqui Mas tá bom Vamos deixando bonitinho Eu acho que terão melhores Vamos dar uma olhada aqui então Na roleta, ó Vamos girar Caiu Cadres Cadres Ok Cadres Nossa, imagina cadres e problems Vai ficar legal Cadres e açuquinha, véi Cara, esse aqui apaga Apaga total Apaga total Tem certeza, mano Apaga, apaga Tem certeza Mano, imagina o Jojo sem cabelo grande O Jojo? É Você acha que é o Jojo? Pareceu, véi Tá, eu tô curioso agora Eu quero inverter, quero inverter Mano, isso aqui tá parecendo muito peruca, véi Não Vai ter que ser isso aqui mesmo Apaga, eu acho, mano Vai, vai de apaga, véi Aqui, ó Eu acho que ficar invertendo tá ficando injusto, tá? Porque daí a gente tá escolhendo melhor É, faz sentido Vamos parar de inverter Eu cair primeiro na roleta Porque a gente tem que pegar o fazer tier list, mano Então vamos lá Aqui, ó Caiu no fio Felipe Cara, não é por nada Mas se cair no chip Cabo, é God Juntar os dois ali, véi E na papilha Nossa, papilha, mano Eu tô maluco, se eu tô achando que isso aqui vai dar muito bom Cara, eu acho que vai dar bom, mano Eu acho que vai dar muito bom Lembrando que não vale inverter, então Não vale É a ordem que a roleta escolheu Apaga, pelo amor de Deus Apaga Meu Deus Olhando de longe assim Eu acho que eu colocaria no E Ou no bonitinho De longe Lembra como é do Justin? O Felpile O Felpile Parece o Justin Parece, parece, velho Pequeno Não sei Credão, credão Credão, acho que aqui na Aqui, ó Aqui, ó Aí, aí Perfeito Vai rodando, vai ganhando E o primeiro é Ana Castela Quem é isso, cara? Ela é youtuber, não Mas todo mundo gosta dela Pô, eu sou muito fã dela, mano Todo mundo ama Ana Castela Todo mundo ama Ana Castela Quase que ela de novo Tá, cara Ana Castela Vai dar bom, hein Vai dar bom a barbinha do Fix ali Vai pegar um Vai ficar um ano castelo Vai ficar um boi legal O ano castelo Castelão Não, não Cara Eu achei, eu achei trabalhável Sabe o que eu acho que atrapalhou aqui? Fui esses cachos aqui de cabelo, entendeu? Se não fosse esse cachinho aqui Acho que tinha ficado legal Cara, eu achei bonitinho, mano Mano, ficou um cantor sertanejo Tá ligado? Vou confiar, vou confiar no Gela Gela nunca falha, né, cara? Nunca falha Eu confesso que eu colocaria no credão, no mínimo Caraca Tá, e a roleta tá diminuindo E vamos ver quem vai cair agora Meu Bonitão Eu quero cair com o Mendraque E... Xinglau Xinglau Nossa Tinha que ter sido o contrário, hein Agora já era Agora já era, filho Meu Deus Pô Que isso, velho, mano Mano Eu tô parecendo a Mônica, velho Que isso, cara Que que você colocaria nesse aí? Cara, eu não acho que tá aberração a ponto de apaga Não, mano Pior que pequeno, tá, velho Que, ó Credão, apaga Pode julgar Acho que apaga Apaga Que isso, cara? Mano, olha o açúcar Eu vou ter que testar Eu acho que vai dar bom Eu acho que vai dar bom, velho Acho que vai estragar, mano Será, mano? Meu Deus do céu Achamos a combinação perfeita Mano, godizão Godizaço Caraca, mano Sabe quem tá me lembrando um pouco? Sabe quem tá me lembrando um pouco? Xinglau Não sei Vamos lá, próximo, próximo Zoom astronauta Beleza Maravilha E temos também de segunda opção Loppers Hum, combinação boa, velho Então a gente tem o Loppers primeiro E aqui no último nós temos o Zoom Por bem que essa carinha do Zoom aqui Será que vai ficar bom? Vai dar ruim Se o Zoom estivesse fazendo um sorrisão Ia ficar perfeito, velho Tá? Hum 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 Eu acho que esse aqui Cara, acho que meio que caiu naquele vale da estranheza Tá ligado? É, cara Eu acho que foi o cabelo talvez que atrapalhou um pouco É, ué Mano, vamos descer o fixer no castelo Mudou de ideia, né? Cara, bota ele no credão, mano Não tô conseguindo tancar esse bonitinho, velho Voltei atrás na minha escolha Eu tinha avisado que era credão No mínimo credão Tá, a roleta já tá acabando, geleia Quem será que vai ser os finalistas, hein? Nossa, o Bernie, mano Tá, temos o Bernie E temos também, hein? Pedro Cravei Não, pô, vai ser o Muca Muca Muca, 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 mas é fácil O problema é que eu acho que devido à qualidade da imagem do Bernie Pode ficar um pouco atrapalhado Olha Hum Bonitinho, velho Olha Mentinho, mano Parece um personagenzinho de algum filme nórdico, tá ligado? Cara, me lembro muito do... Parece o Dobby Tadinho Cara, ó, ó Geleia, geleia A foto desse jeito aqui Eu colocaria no E, mano É, é, é É Mano, esse zoom aí não tá E, mano Assim tá bonitão, né, velho? Tá parecendo a linhagem da família do Primo Rico, pô Vamos colocar aqui no bonitinho Ô, o que? Você vai subir? Vai descer? Eu ia descer? Descer? Cara, se for pra descer, mano Acho que ele ia aqui, tá? Ô, louco Não, mas você que sabe Eu desceria o zoom Aqui? Não, 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 não Pra ir Ou dá pra manter também, tá ligado? Sei que... Cara, vamos deixar ele ali Vamos deixar ele ali Eu quero achar mais um bode, velho Só tem um por enquanto Esse aqui tá muito lindo Tá, tá girando Tá girando Lucas Clash Opa Potencial E potencial Tem potencial De ver na foto Meu Deus Rapaz Será que ele vai dar um gode? Dois bonsaços, cara Que isso Mas, olha Mais com mais é... É menos Não é, não é Ah É Tá maneiríssimo Tá maneiríssimo Acho que tá bonitinho Tá bonitinho Caramba, velho Se a foto do chip tivesse num ângulo melhor Teria dado um gode ali Teria, teria É verdade Mas tá bom Temos aqui um bonitinho Esse aqui Primeiraço Nossa Primeiro, primeiro Pioca, olhando assim, cara Muito bonito, tá Olhando assim Acho que ficou bem legal Estaria entre o bonitinho e o gode Entre o bonitinho e o gode Meu termo, concordo Vamos ver quem vai cair Coletacionais Tônigo E vai cair junto com o Leozinho Fato Não vai, vai cair o Ronaldinho, mano Eita Juntando os dois Tá, juntando o Tônigo e o Natan Nossa, os dois de óculos Vai dar uma bagunça isso aí Se bem que eu acho que eu devia ter Cara Mano Não é por nada Eita Não é por nada Mas esse aqui Parece um pai Sei lá, o pai do Tônigo Pegou o pai do Natan E tá bonitão Cara É um pai gode pra mim, velho É, mano Maneiro Maneiro Curtir Pai gode, tá Mano, como é que ele pegou o olhar do Natan Se ele tá de óculos? É, como ficou muito bom Vamos inverter? O Natan e o Tônigo Pegou pra ver, Jeléon Acho que pode dar coisa boa aqui, tá? Acho que vai ficar ruim, mano Vai bugar o óculos Ficou Não, ficou ruim, tá? Eu acho que foi bonitinho, velho Não teve erro nessa daqui O pai ali tá melhor O pai tá melhor O pai tá melhor Acho que tá bonitão Colocar o pai no bonitão? Aqui, ó Bonitão Pai bonitão É Eu gostei, velho Se fosse um pouco mais juvenil Assim, né? A gente poderia trocar Mas tudo bem O importante é que agora A gente tem só esses youtubers aqui Então provavelmente deve ter no máximo Umas seis combinações Tá, tá girando a roleta então E caiu Felipe Neto Rapaz Beleza E quem vai juntar o rostinho Com o Felipe Neto? É o quase Medraque Será que vai tá bom essa combinação? Acho que a foda do Medraque não tá reta Acho que tem potencial Vamos ver Meu Deus Credão, mano Credão, mano Cara Eu apagaria total essa daqui Dá pra apagar também Dá pra apagar Eu tô contigo, eu tô contigo É, eu acho que não apaga mesmo, velho Não ficou com ela É, tá válido, tá válido Geleia, oficial Restam cinco combinações Crava, vai Crava Crava Agora vai dar stick do da Berude, mano Não tem como dar outra opção Nossa Deu outra opção Deu Sandega E deu Pedrux E Pedrux Sandega e Pedrux Já tão misturando as duas fotos aqui O resultado vai ser Sandux Maneiro Gostei Gostei Bonitão Cara, falar pra você que juntando aqui Nessa perspectiva de imagem Pode até se encaixar no God, tá? Pô, mas acho que não chega perto do Problems Void, não Não, não, não chega Fica aqui ó, tipo aqui ó, de distância, entendeu? É Aqui ó, aqui de distância O primeiro do Bonitinho, talvez? Não, 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 não Primeiro não Segundo, perdão Segundo, vai Tá, vale Segundo, segundo Girei a roleta de novo e caiu Enaldinho Vai ser Enaldinho e Leozinho Ligons Nossa Enaldinho e Duda Berude Enaldinho e Berude Pode gerar, cara Tem potencial? Eu gosto, eu gosto As duas fotos tão boas, tão boas Acabou o potencial Acabou Caraca, mano Credo demais Dá pra pagar, mano Dá pra pagar, velho Não tem como Dá super pra pagar Pô, mano Acabou com o potencial dos dois, velho Não é pra nada não Vamos fazer isso aqui? Não tô aguentando mais ver Cara, por favor, por favor Obrigado, obrigado Tá, faltam seis youtubers É o top três agora Os últimos que restaram Alexei Alexei e Ligons, mano Eu acho que vai dar um Atos, hein Opa Eita Ai, ai, ai Carregando, carregando Cara Não tá feio, tá? Não tá feio, cara Eu acho que tá um E Não tá um E É, eu acho que tá um E É, tá um E, tá um E Acho que tá um Ezinho aqui Mano, olha aqui de longe Olha de longe que bonitinho, velho É, mas se dá Zoom fica E, mano É, não pode dar Zoom Esse é o problema Tá, os últimos quatro Luluca e Ligons Leozinho Mano, Luluca e Ligons E Leozinho Três com o nome L, velho Nossa, que que eu falei? Leozinho e Stick Ou pior que pode ficar bonitinho Pode ficar bonitinho Não vai, tem o Stick, mano Meu Deus Eu falei, velho Meu Deus Você não gostou? Cara Eu achei que ficou proporcional Entendeu? Achei um E Um E Eu achei que ficou proporcional Ah, como combinado É, né? É, né? É Dá pra descer, né? Tá bizarro Dá pra descer um pouquinho mais Tem como tirar nada assim Sobrou somente o Ligons e a Luluca É o último E vamos ver o potencial Então não tem que girar, né? Não tem que girar Não tem que girar Eu acho que tem que começar com a Luluca Aqui, ó Tá uma foto bem legal do Luluca E depois a gente coloca o Ligons Mano, vai ficar bom Mano, pior que vai vir a Luluca de barba Acho que vai dar Luluca de barba Tinha que ter lugar do... Imagina cair um God pra finalizar Hum, é bom, hein? Opa! Que 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 você diz? Que que você diz? Acho que tá mais bonitinho que todos Inverte, inverte, inverte É o último, inverte Vamos, vamos, vamos Vamos dar esse Não sei o que esperar, velho Acho que... Mano, eu achei muito bom o outro, tá? O outro eu achei um... Eu achei God, mano Eu achei... É, quem que deu ideia aí de inverter? Foi o... Foi o passarinho verde Cara, inverte... É... Cara, pra mim é God Godzinho? Godzinho pra fechar com cereja do bolo Tipo assim, eu não colocaria no God Mas como é o último Eu acho que merece, tá ligado? Já que é o último... Nossa, nossa, não, 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 não Diminuiu Não, acho que... Nossa, eu tô indeciso, velho Que que você acha? Vé, eu falei... É... Ah, bonitinho, então Bonitinho Na frente do chip do Lucão Na frente do chip... O primeiro lado bonitinho Eu... Pra mim é isso aí Beleza, fechou aqui Então, tá combinado Esse aqui foi o misturo dos youtubers E comenta aí qual que você achou melhor Agora, fi Eu vou embora lá Porque eu não gostei de você estar relish, não Tchau Valeu, galera E esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal